Raízes do Brasil, do Sérgio Buarque de Holanda. Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou a Carmen do blog Que Vida o Mundo e hoje eu venho comentar a segunda parte do livro Raízes do Brasil, do Sérgio Buarque de Holanda. Segunda parte por quê? Qual foi a primeira? A primeira foi os capítulos 1 e 2, essa é a segunda, capítulos 3 e 4, e a terceira parte, capítulos 5 e 6, porque esse foi o livro escolhido por vocês para a nossa leitura compartilhada de janeiro a março. Vou deixar aqui embaixo no box de descrição essa divisão, né, com o vídeo que já foi ao ar, enfim, o post no blog e tudo mais. Então, escolhemos um trecho para ler por mês e no mês seguinte o vídeo. Então, a primeira parte lida em janeiro, o vídeo foi ao ar em fevereiro, a segunda parte lida em fevereiro, o vídeo agora em março, a parte lida em março, o vídeo em abril. O capítulo 3, ele trata de uma herança rural, porque também era a cultura dos portugueses. A gente estava falando, nunca podemos nos esquecer disso, que Portugal era um país periférico da Europa e, inclusive, sofria até preconceitos por conta disso, né, dentre os europeus. Neste terceiro capítulo, o Sérgio Buarque de Holanda fala um pouco disso, fala também da vinda da família real para cá e as instituições que eles criaram e também do fim da abolição. E, embora ele não trate com muito aprofundamento, porque o propósito do livro não é este, ele comenta, assim, algumas coisas que a gente percebe que até hoje são características da nossa sociedade. Até hoje, ano 2021, né, século XXI. Então, ele fala aqui da valorização do trabalho intelectual e desvalorização do trabalho manual, o que é típico de uma sociedade escravocrata. Acha que trabalho manual é coisa de escravo, serança de uma sociedade escravocrata, mas eu não me refiro apenas à sociedade moderna, à escravidão moderna. Todos os países que tiveram escravos, pisando até lá da antiguidade clássica, eles tinham esse preconceito com o trabalho manual. Por quê? Porque trabalho manual é coisa de escravo, né? Então, quem tem um pouco de dinheiro, quem não está nessa condição de escravo, não vai se submeter a isso. Foi atenuado um pouco, porque muitos trabalhos manuais são até valorizados, mas a nobreza do trabalho intelectual ainda persiste. Ele comenta também a formação de uma sociedade burguesa aqui no Brasil, só que é uma burguesia periférica. Por que periférica? Nossa burguesia aqui é uma burguesia de segunda categoria, né? A gente não está falando aqui de grandes industriais, donos dos meios de produção. A gente está falando de uma sociedade rural. A gente está falando aqui de latifundiários. E a gente está falando disso no momento em que a Europa já estava lá super desenvolvida por conta da Revolução Industrial. Então, assim, é uma burguesia como a europeia? Não. As burguesias europeias são diferentes entre si. Imagine a nossa que nem chegava perto das de lá. Ah, tá, porque nós somos muito explorados. Sim, por conta disso também. A elite sempre teve a Europa como referência, ao invés de olhar para o próprio umbigo e perceber. Não, nós não somos eles, nós somos diferentes. Nós somos vítimas ali de uma exploração que os enriqueceu. Não, aqui a gente teve uma elite que sempre quis exaltar uma origem europeia, né? Que se dizia europeia. Até hoje a gente tem muita gente com essa mentalidade, né? Aí a gente, quando vê o filme Bacurau, a gente se regogiza, assim, por conta dessa bobagem. Nós seremos sempre periféricos. Hoje ainda somos colonizados, de outra forma, mas ainda somos. Então, essa bobagem de achar que nós somos como os países hegemônicos dominantes, isso é ilusão. Uma outra coisa que a gente não pode deixar de apontar aqui, ele aponta, inclusive, a nossa cultura patrimonialista. O que é isso? Ora, é uma cultura que confunde público e privado. Isso tanto quando tínhamos monarquia, como nos dias atuais, né? Não temos mais monarquia, mas essa confusão entre público e privado ainda existe. Uma apropriação do público, uma apropriação indébita, privada, do que é público, né? Que seria de todos. Vou ler um trechinho para vocês. A regra em todo o mundo e em todas as épocas foi sempre o contrário. A prosperidade dos meios urbanos fazendo-se à custa dos centros de produção agrícola, sem o incremento das cidades e a formação das classes não agrárias. O que tem sucedido constantemente é que a terra entra a concentrar-se pouco a pouco nas mãos dos representantes de tais classes, que residem, em geral, nas cidades e consomem a produção dos elementos rurais, sem lhes dar, no entanto, equivalente econômico do que recebe. A gente está falando da exploração da mão de obra dos agricultores. A gente está falando o quê? De um acúmulo de capital. Então, a gente está falando de uma burguesia rural, uma burguesia patriarcal. Então, essa burguesia, ela explora, como toda burguesia explora, só que não é exploração nas fábricas, como acontece lá na Europa, com a Revolução Industrial e tal. Aqui é a exploração do trabalho rural, ali do agricultor e tudo mais, que tem seu trabalho explorado para enriquecer os latifundiários e não é remunerado devidamente por conta disso. Um livro que explora bem essa questão da burguesia, a formação burguesa do Brasil, é este aqui, que eu acho que até mostrei em algum vídeo para vocês, do Florestan Fernandes. A Revolução Burguesa no Brasil, ensaio de interpretação sociológica. O meu está no plástico porque eu adquiri recentemente, mas eu já li trechos dele, não dessa edição aqui. Eu já li na faculdade trechos dele e agora comprei finalmente o livro. Ele explica muito a formação burguesa e qual era a nossa burguesia, que burguesia havia aqui, afinal, que há aqui, afinal. A gente não evoluiu muito, hein? A gente está em 2021, mas todas essas questões de colonização, de burguesia, de mentalidade, a gente ainda está com os pés calcados lá atrás ainda. O quarto capítulo tem o segundo título, O Semeador e o Ladrilhador. Ele está comparando as colonizações espanhola e portuguesa. Portuguesa aqui no Brasil e espanhola no resto da América Latina. Uma das coisas principais que ele fala é o seguinte. Em nosso próprio continente, a colonização espanhola caracterizou-se largamente pelo que faltou à portuguesa. Dois pontos. Então, a gente percebe aqui já a formação de cidades, né? Com todas as suas instituições sociais e todo o mecanismo de defesa militar para isso. Eu fui em Cartagena, na Colômbia, e lá, né, hoje, para visitação histórica, tem uma fortaleza lá para defender. Porque Cartagena, acho que eu já falei isso, Cartagena, na Colômbia, Lima, no Peru, e a cidade do México eram as três cidades mais desenvolvidas das Américas durante esse período colonial. Então, nessas cidades havia melhor infraestrutura para qualquer coisa. Infraestrutura para o desenvolvimento da sociedade em todos os sentidos. Então, igreja, Estado e infraestrutura tecnológica, por exemplo. Tanto que, na cidade do México, havia imprensa, tribunal de inquisição, os três instalados nas Américas, um em cada uma dessas cidades, né? No Brasil, não tinha nada disso. Por quê? Porque a nossa colonização foi diferente. Então, os portugueses, eles tinham interesse comercial. Então, eles levavam todas as nossas riquezas, ficavam barganhando, entregando para a Inglaterra, que eram muito devedores, né? A riqueza das Américas, de modo geral, pensando tanto nos metais ouro e plata quanto em madeira, pau-brasil, jacarandá principalmente, estão lá naquelas igrejas maravilhosas europeias. Se vocês forem na Europa, vocês vão ver tudo que era nosso lá, ostentando. Então, Portugal mandava gente para cá para cuidar do comércio. Então, assim, os que se instalavam aqui eram para cuidar dessa dinâmica comercial. A rota do ouro, os escravizados, cana-de-açúcar quando era cana-de-açúcar, ouro quando era ouro. E assim, mantendo os luxos e pagando as dívidas portuguesas. Havia exploração na América Espanhola? Claro que havia. Mas, para além da exploração, havia também esse interesse de formar cidades. Então, aqui na América Latina, exceto o Brasil, a colonização foi com o intuito de ser uma prorrogação da Espanha. Não havia esse interesse, pelo menos nesse momento inicial, nos primeiros séculos, de fazer do Brasil uma prorrogação de Portugal. Depois, isso aconteceu de maneira forçada, com a vinda da família real para cá. Mas isso já no século XIX. Aqui, analisando o século XVI, XVII e XVIII, a América Espanhola estava muito mais desenvolvida em termos de infraestrutura do que o Brasil. O Brasil aqui era um ponto de comércio. Como já falei, havia sociedade, havia portugueses que vinham para cá, havia um monte de coisa. Mas não havia uma intencionalidade de formação familiar, de criação de cidades, de infraestrutura tal qual havia em Portugal, uma infraestrutura europeia. Isso só com a vinda da família real. Uma outra coisa importante também, havia já universidade aqui na América Espanhola. No Brasil, demorou. Só o século XIX. Então, as instituições necessárias para um desenvolvimento social, havia na América Espanhola, porque havia essa intencionalidade. No Brasil, não. Uma outra coisa que ele pontua é que, aparentemente, a administração portuguesa aqui da colônia parecia ser mais liberal que a espanhola, porque Portugal liberou a entrada de estrangeiros aqui no Brasil. Então, assim, muitos vieram para cá para fazer comércio, para, enfim, espoliar mais ainda. E já os espanhóis, eles coibiam, né, essa prática. Agora, eu vou ler um trechinho aqui que ele fala de Portugal. Não está falando do Brasil, mas como a nossa cultura, naquele momento, era extremamente portuguesa, a gente percebe que isso também houve no Brasil em algum momento, talvez até hoje. À medida que subiam na escala social, as camadas populares deixavam de ser portadoras de sua primitiva mentalidade de classe para aderirem a antigos grupos dominantes. Ou seja, o que a gente está falando? O pobre, quando melhora um pouco de vida, ele almeja ser um milionário, né? Ele se volta contra os pobres. Ele passa a ser, sei lá, classe média e já se sente um pouco rico e não se lembra ou quer esquecer de que foi pobre. Se volta contra isso. Se vocês percebem alguma semelhança com a nossa sociedade, e eu estou falando do século XXI, no ano, mais precisamente, de 2021, deve ser alguma herança, não é? Também não vamos colocar a culpa nos portugueses, né? Também somos todos adultos com acesso à informação e com autocrítica. Mas, aqui no Brasil, a nossa burguesia se forma assim. Quando as pessoas começam a subir um pouco na escala social, elas querem consumir mais, gastar mais, acharem que estão mais próximas de quem tem dinheiro. Mas, na verdade, elas sempre estarão mais próximas de quem não tem. Porque, se houver alguma crisezinha, alguma coisinha, ela volta a ser pobre. É muito mais fácil ela voltar a ser pobre do que ela enriquecer, né? Fazer parte da elite dominante. Por conta disso, ela se volta contra os pobres, que é querendo distância, com medo, né? De voltar a ser pobre tal qual. E, ao invés de brigar por uma sociedade mais justa, querer que todos tenham mais e sofram menos, né? Todos tenham a vida mais digna e que sofram menos, né? Com isso, eu só posso pensar que esse comportamento deve ser resultado de um complexo de inferioridade, né? A pessoa se sente tão humilhada na condição em que esteve, que quando tem a oportunidade de melhorar um pouco e aí importa pouco se eu tô falando do Brasil, de Portugal, de onde quer que seja, ela quer demonstrar que venceu, que não tem mais motivo pra ser humilhada e quer se distanciar de sua origem. Bom, paro por aqui. Me digam o que vocês acharam, né? Quem leu, o que vocês acharam de destaque aí nesses dois capítulos. Quem tá acompanhando, se tá gostando, se tá achando difícil, me digam aí o que que vocês estão pensando sobre isso. Muito obrigada por assistirem, beijos e tchau, tchau.